Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu, a Lau do Léo. Queridos, dessa semana vamos falar um pouquinho de dependência tecnológica. Infelizmente, nós temos acompanhado alguns casais que têm reclamado do seu cônjuge pelo excesso de tempo que ele ou ela passam dentro de redes sociais. Já falamos alguma coisa disso há um ano atrás, mas o negócio está ficando cada vez pior. Parece que as pessoas estão gerando dependência virtual, dependência do seu celular, muito mais que a dependência do seu cônjuge, o que é um problema. Porque quando isso passa a acontecer, é dado mais atenção ao celular, ao seu smartphone, do que a pessoa que está convivendo com você aí ao seu lado por toda uma vida. E, infelizmente, esses problemas começam a acontecer por algumas síndromes que nós vamos falar aqui. Uma delas é chamada nomofobia, que está muito em alta aí nesse momento. E essa nomofobia, o que é a nomofobia? É no, de não, de mobile phone e fobia de medo. Ou seja, medo de ficar sem o celular. Às vezes, quando a pessoa tem já esse problema enraizado, depois de muito tempo de utilização do celular, elas ficam depressivas, ansiosas, quando em um momento que estão fora de suas casas e não tem onde conectar o celular, é o primeiro sentimento que dá. Aquele sentimento de falta de conexão. Aquele sentimento de que o mundo acabou porque o meu celular acabou a bateria. E isso é um mal, porque isso tem mudado muito o comportamento de famílias em São Paulo e em todo o Brasil. Quando não, a mulher vai para a internet, na verdade, às vezes para sobrir um sentimento. Solidão. Muitas das vezes ela não vai recebendo a atenção que ela precisa ou ele precisa, e ele acaba encontrando isso na internet. E isso é uma armadilha, porque você vai ficar batendo papo no Facebook, no WhatsApp, no Insta, seja lá onde for, alguém vai dar atenção para você. E aí quando você permite que o outro não tenha você participando, mas outras pessoas externas estão participando, isso leva até a uma traição virtual. Então, esse é um problema que não só gera a questão da falta de atenção, como supre, às vezes, a atenção que ela não está recebendo por parte do seu parceiro. E o negócio é tão preocupante que essas doenças começam a ser geradas dentro do cônjuge, que às vezes não acontece nem por mal. Ah, porque eu quero... Não, não. É porque a própria desestabilização do relacionamento conjugal faz com que essas pessoas deixem de se comunicar mais e passem a dividir os seus sentimentos de forma virtual. E essas crises que começam a acontecer quando a pessoa se sente, ainda que por algum tempo, desconectada do mundo, quando falta um sinal de Wi-Fi ou como falta uma bateria, faz com que isso seja multiplicado dentro de si, causando, às vezes, males irreversíveis ou até que devam ser tratados por algum tipo de especialistas. Uma delas, que também a gente viu numa reportagem, é que aproximadamente 85% da população ativa com o celular, com o smartphone, permanece aproximadamente 6 horas e 25 minutos conectadas. O que já é um absurdo. O que já é um absurdo. Uma vez que a pessoa tem outras atividades dentro do seu dia de 24 horas, sendo, sei lá, pelo menos 8 delas dormindo, ou porque deveria estar dormindo, e muitas estão perdendo esse sono para estarem conectadas. É como se fosse uma droga. Essa que é a verdade. E essa droga está fazendo com que muitos se viciem, muitos se desesperem, porque chega no momento de fundo de poço, onde elas não conseguem mais se libertar desse mal, onde começam a desenvolver até algumas síndromes. Uma delas, por exemplo, é de toque fantasma. Onde o celular está parado, mas a pessoa sente a necessidade, é como se ela sentisse que o celular estivesse vibrando, e a cada 3 minutos está vendo se entrou alguma nova mensagem, alguma curtida no seu Instagram, ou no seu Facebook. Então, queridos, o que precisa ouvir, existir é uma libertação desse mundo tecnológico. Uma espécie de detox virtual, detox tecnológico. Deixa eu contar uma história rapidinho. Esses dias atrás, o meu número tentaram clonar, através de um anúncio que eu coloquei no Mercado Livre, e me ligaram e tentaram clonar o meu número, puxando o meu número de WhatsApp. Eu fiquei sem celular, sem o WhatsApp, não sem celular, mas sem o WhatsApp, aproximadamente uma semana, que é o tempo que o WhatsApp te dá, para resgatar o número. Queridos, foi uma sensação libertadora. Uma sensação libertadora de que, puxa vida, não estou dependendo mais desse aplicativo, para eu poder me comunicar com as pessoas. Todos aqueles que precisavam falar comigo, me ligaram, porque o telefone continuava belezinha. O problema era o WhatsApp. Então, nem eu percebi, o quanto eu estava dependente daquilo, não só para assuntos particulares, assuntos profissionais, e assuntos da igreja, o quanto eu utilizava aquilo por dia. E confesso para vocês que foi libertador. Então, em nome de Jesus, se você se sente com algum desses sintomas, de depressão, de ansiedade, porque em algum momento você ficou sem o seu celular, procure fazer um detox. Uma libertação de celular, por alguns dias, ou por um dia. Não, mas eu dependo disso, porque a minha ferramenta é de trabalho. Ok, então deixe apenas um dos aplicativos funcionando, e dar um tempo em todos os outros. Você vai ver como você vai se sentir liberto daquilo. E a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia fala que aquele que você se torna escravo, você morre sendo escravo. Até que haja uma reflexão em relação àquilo que está te escravizando, para que você se liberte daquilo. Então, em nome de Jesus, tenha esse cuidado, não só para que o seu casamento e a sua família não sejam prejudicados, mas, infelizmente, até a sua vida também. Então, faça isso o quanto antes. Preste atenção no que você tem feito, quanto tempo você tem passado no celular, e quanto tempo você tem, não gastado, mas investido no seu cônjuge. Quanto tempo você para para conversar com ele, como que, se vocês ainda brincam, se vocês se divertem. Não é errado utilizar celular. O errado é deixar que ele roube o lugar das principais pessoas que deveriam estar ao seu lado. Um celular, se ele quebrar, você compra outro. Mas e o cônjuge? Dá para repor? É difícil. Infelizmente, a complicação, ela existe. E no mundo tecnológico que nós estamos vivendo hoje, eu sei que é difícil viver sem internet. Mas isso não pode te tornar um escravo virtual. De forma alguma, em nome de Jesus. Procure se reunir com a tua família. Se você não tem uma família com filhos, que seja a sua família com a sua esposa, ou com o seu marido. Mas que vocês se libertem por alguns instantes. E não precisa ser algo radical. Uma semana sem tecnologia. Não. Mas que sejam algumas horas. Porque tem pessoas que estão tão doidas que ela anda até para o banho com o seu smartphone. E é errado isso. Porque ela quer usar... É como se ela fosse dependente do smartphone e não mais dependente do Senhor. E a gente sabe que não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Mas lembre-se de avaliarem a cada um daquilo que você está fazendo com a tua vida pessoal. Internet é bom. Aplicativos são bons. Tudo vem para agilizar a nossa vida. desde que não te torne um escravo tecnológico. Fiquem na paz. Tenham um ótimo final de semana. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua família sem tecnologia. Sem celular. Em nome de Jesus. Ah, um detalhe. O Wi-Fi do céu está sempre ligado, tá? Boa. Fiquem na paz. Até. Tchau. Tchau, tchau.